Seu sorriso Desde o dia que eu te reencontei Me levei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá O meu aré que coração palpita Por um universo de esperança Me entrega, mãe, a magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me entrega, mãe, pra fugir dessa terrível escuridão Grava, Jardim! Vamos ver! Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá O meu alegre coração palpita O meu coração palpita Por um universo de esperança Me entrega, mãe, a magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Me entrega, mãe, pra fugir dessa terrível escuridão Me entrega, mãe, pra fugir dessa terrível escuridão Vem comigo por essa terrível escuridão Vem comigo por essa terrível escuridão Eu com trezentos conto de manter luta formada Saio na sexta, só volto o segundo da pira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolício Se com trezentos conto eu faço esse rivolício Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse rivolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é puta, revumada, tô distante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é puta, revumada, tô distante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pinga, é puta, revumada, tô distante Eu com trezentos conto eu faço um desmadeiro grande É pia, é fruta, é fuma, tá todo instante Eu com trezentos conto eu faço de roteiro Eu com trezentos conto de roteiro, tá formado Saio na sexta, só volto o segundo a pira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Eu com trezentos conto de roteiro, tá formado Saio na sexta, só volto o segundo a pira Eu vou pra vaquejada, tô perdido na mulher E depois do forró eu vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse revolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Se com trezentos conto eu faço esse revolício Se com trezentos conto eu já dou um sumiço É pinga, é fruta, é fuma, tá todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatero grande É pinga, é fruta, é fuma, tá todo instante Eu com trezentos conto eu faço um desmatero grande É pinga, é fruta, é fruta, é fuma, tá todo instante Vota a G, soma do rádio com o Rio Grava, Jardim Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Jornar Viada 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 Lembrando de você, saudade da gota Mas meu coração, sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota, sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galeiro Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galeiro Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galeiro Volta, volta pro seu raqueiro Amor, volta pro seu galeiro Esse vento forte me arrastou pronto o motivo Que muda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pronto o motivo Que muda gigante, acho que ela mexeu comigo Mas eu de pula, pula, senta até acabar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula, senta até acabar o fogo Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Que tá com força por cima do meu garoto Esse vento forte me arrastou, pronto o motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou, pronto o motivo Que bunda gigante, acho que ela mexeu comigo Fazer onde pula, pula, senta até acabar o fogo Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Fazer onde pula, pula, senta até acabar o fogo Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ô meu amigo melão, caminhão com as pessoas Bota lá no direto da Mercedes Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Vai começar o showzinho de história Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração E hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo volta Pra mim ele gira, pra tu choca a porta Nada melhor que o tempo Hoje tá bebendo do próprio vendendo Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo fudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo fudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Melhor tu me bloquear Hoje tu vai doidar Vai começar o showzinho de história Bota teu celular pra carregar Toma um remédio pro coração Que hoje dele eu vou judiar Olha como o mundo volta Pra mim ele gira, pra tu choca a porta Nada melhor como o tempo Hoje tá bebendo do próprio vendendo Liga pro psiquiatra Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Me vendo fudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Hoje tu vai doidar Hoje tu vai doidar Me vendo fudir, me vendo beijar Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra Liga pro psiquiatra Melhor tu me bloquear Liga pro psiquiatra 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 O que para só me fazer Conta a tua tagia, tem que te conhecer Se fica nessa onda aí, bebê A cama a gente vai te esquivar pro que prazer Uma louca pirata que faz Me desanima porra de eu ver Ela vira do sonho que eu sou Ela vira do canto, ela vira do canto Ela vira do canto, ela vira do canto Flávio que eu sou Mentira do canto, ela viram do canto Fica nessa onda aí,achten Vai mais uma cacique 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 Vai mais um bom O caminhão que toca o Viana, caminhão de ferro Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, ó, chegou, ó Nem quando amei, de avião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim Entrando o rio, perdeu, o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um algo que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou, ó Nem quando amei, de avião pela primeira vez Tremia-se, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando amei, perdeu, o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um algo que dizia, então volta pra mim Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Quem tá gravando é ele, assiste.com Vida o CD 10 de sete CD Vamos embora, tinha que ser demoral O nome dele, Rafael Carreiro PGR Toca, Rafael O nome dele, Rafael Carreiro PGR